DICA DO DIA DICA DO DIA DICA DO DIA Na adubação, menos, é mais. Olha isso aqui. Olha essa camada branca aqui que tá formando. Olha essa camada branca aqui em cima do substrato. Olha aqui embaixo no vaso essa camada branca aqui também. Isso aqui é sinal de excesso de adubo. A gente chama de salinização e é um sinal de que a sua planta tá recebendo adubo demais. Ela vai pegar queimadura química e vai fazer muito mal pra ela. Quando você vê isso acontecendo precisa regar abundantemente com água pra poder limpar todo o adubo acumulado. E aí a sua planta continua crescendo super saudável. Minha flor foi embora de novo. Bom dia, mãe. Olá, é verana. Mãe, eu tô vendo algumas coisas interessantes. Primeiro você com muitas flores. Obrigada, adoro flores. E a segunda que eu tô vendo antes disso do seu lado é isso aqui. O que é isso, mãe? Isso é uma anaconda. Isso é uma MR12. Dá pra ser as duas coisas? Pois é, apesar de que eu falo que a anaconda não se poda a anaconda não se enxerta olha o que eu fiz. E depois o povo me chama de arteira a mim, né? Não, é... Como é que é? Pé de manga não dá goiaba. Então, é verana. Eu já falei que NR12 não é só uma planta é minha obsessão. Uma das coisas que eu fiz com ela e que quase deu o BO foi eu ter pego e escondido não escondido, não. A Polo me ajudou. Lembra, Polo? Eu não sei de nada. Eu catei uma... Eu catei uma anaconda. Olha, volta aqui. Peraí que eu vou falar lá com a Polo. O que a Polo gritou ali? A Polo, ah, sobrou pra você. Eu não sei de nada. Tô ocupado trabalhando. Vocês fazem as artes de vocês pra ir que eu tô aqui fazendo coisas sérias. Entendi. E as suas coisas sérias é o quê? É polinização. Vai ter semente. Ah, que bom. Vai ter semente. Pois é. Mas o Apolo me ajudou. A gente selecionou uma das nossas anacondas porque a gente tava pensando como é que ficaria se a gente colocasse uma NR12 sobre um galho de anaconda. Bom, nós colocamos três enxertos de NR12 e olha aqui, ó. O primeiro enxerto mais embaixo era um pedacinho só. Olha a quantidade de flores. Olha os brotos. Olha o botão. Então, hoje a gente só vai fazer, assim, uma pequena amostra porque a gente vai exibir ela daqui uns dez dias com o resultado. Mas, como eu digo, o NR12, pra mim, é uma obsessão. Então, além de eu ter transmutado uma anaconda em NR12, outra coisa que eu tô fazendo é enxertos elegantes. Você fala de mim e depois você vem e faz o quê? Bota todas as floridas aí do seu lado, né? Você ficou falando de eu, do meu cantinho do pensamento. Agora, olha você do seu cantinho do pensamento. Meu cantinho do pensamento tá delicioso. Aqui, Verana, deixa eu apresentar pra quem tá aproveitando a crescente pra enxertar. Eu tô usando a altura de plantas que eu tenha com o caule alto e sem muitos galhos pra fazer o enxerto castiçal. É como se fosse uma vela e as flores formam a chama da vela. E isso tá ficando maravilhoso. Também, eu aproveitei... Olha pra mim! Olá! Também eu aproveitei e fiz algumas como essa daqui de seis enxertos e já repiquei tudo. Seis enxertos? Mas eu já repiquei tudo. Cada um dos galhos eu já repiquei pra fazer novos enxertos de NR12. Ai, ai, ai. Essa tal da síndrome da tesoura pega, viu? Também tem uma aqui. Gente, ela é um maciço de NR12 florido. Ela é simplesmente um maciço de flores e botões. Olha a quantidade de botão. Dá um close aqui em cima. Olha a quantidade de botões que ainda vai florir, ó. Muita calma. Me falaram pra ir devagarinho nessas imagens. Olha que coisa mais linda. aqui, ó. Olha isso também. Esse caldex eu acho tão lindo, Vera. Olha. Não, mãe. Eu ainda não mostrei e você já foi embora. O desenho desse caldex. Acho ele uma coisa sensacional. Ai, ai, ai. Nós estamos num cantinho de pensamento, né? Não, mãe. Pois é. Eu tô pensando, mãe. O que você tá pensando? E por que você tá pensando nessa cara? Eu falei que eu tô só pensando. O que você está pensando? Ah, eu tô pensando no que eu penso de melhor. Vamos vender? Gente, isso chega a dói. Vamos. Isso, Paula. Isso chega a dói. Se você pensa, olha aqui, ó. Dois, quatro, seis, sete enxertos. Então, olha a quantidade de flores e de botão que tem isso. Então, o povo vai amar ter a oportunidade de comprar uma planta dessa. Vamos fazer select? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ah, mãe. Vamos fazer select? Ai, meu Deus do céu. Será que eu vou ter que chorar? Verana, deixa eu te mostrar. Tá vendo isso daqui, ó? O que que é isso agora? É um cacto para vender? É um ripsalis. É. É um ripsalis super vermelho. Quanto mais sol ele pega, mais vermelho ele fica. E é fantástico. Primeira vez a venda no Brasil. aonde? É, metida. No www.apoloniagrade.com.br Você compra, eu vou te mandar assim, ó, no copinho, mas aí você planta num vaso que você possa colocar, tipo, na parede ou pendurar num pergolado. Isso fica fantástico. Ripsalis super vermelho. Deu sol aqui nele? Vamos ver se a gente coloca ele no sol. Olha. Olha que coisa mais linda. vai ter no site. Gente, qual site? Eu não sei qual site é. O apoloniagrade.com.br eu só ia vender isso daí, tá? O que eu ia falar hoje era mostrar isso daqui. Mas só que em verano aqui o que ela fez, gente. Ai, eu tive ideias. Olha, olha isso. Dá uma olhada. Tudo cheio de botão desse jeito aqui, ó. Ó, ó. vai lá. Vamos mostrar os botões. Ai, mãe, o pessoal vai achar lindo. Olha o tamanho dessas batatas. Isso, eu quero que você mostre. Vamos fazer sopa. Não, não faz não que não dá pra comer, mas outra coisa. Ah, maravilha. Outra coisa maravilhosa que eu quero mostrar ainda tá aqui. Vem, Apolo, pra você comentar também. Mostrar a coisa maravilhosa, eu tô chegando. Coitadinho. Eu vou ter que dar um espelho pra ele. Acho que não tem espelho no quarto dele. Ergue essa daqui um pouquinho, Apolo. Gente, eu tô fazendo isso que a Apolo tá mostrando. É o enxerto em dois... Para, paiaça. Enxerto em duas alturas diferentes, olha só. Então, eu tô usando caldex com dois galhos ou duas guias, fazendo um mais baixo e um mais alto. E vocês sabem que MR12 faz isso, né? Olha só. MR12 é flor que não acaba mais. Então, você vai ver... Então, você vai fazer e eu vou vender. Aí, Verana, vai fotografar, vai ter jeito, tá? Aí, Verana, vai fotografar e vai enumerar isso daqui. Então, você vai ter a opção de falar. Ainda bem, viu? Alguém vingando do seu convencimento. Então, você vai achar planta com enxertos na mesma altura pra fazer aquela copa assim, tipo buquê. ou você vai achar plantas com enxerto em duas alturas diferentes. Esse que o Apolo vai erguer, esse outro aqui, ó, que vai dar esses dois níveis de flores. Esse daqui que tá um dos das novas ideias. Então, são novas ideias. E você encontra onde, Apolo? Aqui em casa. Não, ninguém vê aqui em casa, só a gente. No site, apoloniagrade.com.br. Então, eu tô fazendo, mas na verdade é como sugestão, tô debatendo com vocês, sugestão de novo estilo de enxertia. Isso é um estilo. O estilo candelabro, em que as velas, as luzes, as tochas de flores ficam em alturas diferentes. Não é legal isso? Ah, eu achei bacana. Eu achei tão bacana que... Vai vender. Gente, entra no site porque a Verana tá fazendo um arraso com as minhas Select, tá? Ó, olha só o que já selecionei pro pessoal. E não é só NR12, né, Verana? Não, hoje, hoje vai entrar mais plantas Select. Eu estou empolgada. Ah, então deixa eu falar, aí Verana. Essa daqui é uma opção maravilhosa que alguém vai comprar. É um enxerto de NR12 e vai junto uma pendente rosa. Olha só. Ai, não mexe tão rápido, me dá tontura. Eu também fiquei tonta. Isso daqui é uma opção que você vai encontrar no site. Mas é pra uma pessoa só? É uma pessoa só. Vai comprar essa e essa vai junto. Então, quem tava querendo pendente, essa é a sua única chance do momento. meio na faixa, né, porque eu vou estar vendendo a NR12. Mas tem mais uma. Apolo essa daqui. Ó, alguém vai comprar uma NR12 e na verdade vai receber duas. Olha só. Então, são algumas das opções. Sem contar que vai ter planta de três enxertos, tem uma que tá com caldex bem... eu vou ter que... Gente, a Everana pediu pro Apolo virar a planta. Eu mereço. Ó, vai ter de caldex tortinho assim, ó, e a três enxertos. Ah, então tá decidido. Eu vou vender. Gente, então aproveita, tá? Já que não vai poder ficar tudo comigo, aproveita a generosidade da Everana que ela faz um estrago por aqui. Vamos ver se eu fiz estrago mesmo. Vocês lembram da mesa da minha mãe de Selle, que tinha R12? Só tem buraco. Agora, o que nós temos aqui é buraco. Olha aqui essa parte que eu fiz. Ah, mãe, para de falar que é tudo culpa minha, depois ninguém me recebe na casa deles. Já falaram que não é nem pra eu passar na mesma rua. Nossa senhora, pra você ver, né? Gente, beijo pra vocês, corre pro site antes que quem... como é que é? O rápido come cru? Não, o rápido é que vai chegar e escolher as mais belas, tá? Pra sair que cedo de madruga pega a minhoca, alguma coisa assim. Isso eu não sabia não. A minhoca eu não sei onde tá não, mas valeu, gente, vamos trabalhar? Ai. Vamos trabalhar? Tchau, eu vou fingir que tô ocupado agora. Gente, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agua, água, água, água